Tonhão, fala direito, eu não tô lhe escutando não, a internet tá fraca, que é o quê? Meio quilo de quê? Não, Tonhão, eu não tô lhe escutando, a ligação tá ruim, essa internet aqui tá meia lenta. Antes de nada, eu tô te mandando a sua boca, mas a peste da internet não tá indo não. Ai, que eu tô agoniada, eu quero espalhar esse babás pra todo mundo. Ai, essa internet lenta tá fértil, viu? A internet tá lenta aí, Benito? A Maria tá ruim demais a internet, eu não sei o que é não, viu? Eu fui tentar fazer a ligação aqui pro Tonhão. É um blê 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 da peste, ninguém tem peste de nada, a ligação só cortando. Eu vou até ver a peste, não tem ninguém mexendo nessa internet. Não, tem que dar uma olhada mesmo, vai que tem alguém mexendo aí, que eu não tô pareada, tá pagando internet pros outros, ah, hum. Não, 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 não. Vai ter uma olhada mesmo, vai ter uma olhada mesmo. Vai ter uma olhada mesmo.